E aí tropa, beleza? Hoje trago uma gameplay de Watch Dogs 2, se você gosta desse tipo de conteúdo não esquece de deixar aquele like aí e se inscrever no canal pra fortalecer o teu parceiro aqui. Valeu rapaziada, tamo junto, um bom vídeo pra vocês e solta a vinheta! Meu Deus... Que porra é essa? 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 Tome cuidado Temos uma pessoa auxil na área Não é melhor perguntar onde fica? Não, só me dá 5 minutos Você encheu o saco, tá? Ele tem um mapa aqui Ele não vai fugir Eu acho que ele conseguiu fugir Vamos fechar por aqui O que é isso? Eu tenho alguma coisa ali Eu tenho alguma coisa ali Eu tenho alguma coisa ali Vamos lá. O que foi isso? 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 O que foi? O que foi? O que foi isso? O que foi? 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 O que foi?